O Brasil apresentou aumento constante da economia em análises mensais que traçam a perspectiva de crescimento das principais economias do mundo no enfrentamento da Covid-19. É o que aponta relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, Organização de Países Desenvolvidos. A previsão é de alta de 2,6% no PIB no ano que vem. O destaque do Brasil entre as economias emergentes, segundo os especialistas, se deve à agilidade do governo federal na execução de medidas emergenciais diante da pandemia, como explica o gerente executivo da CNI, Renato Fonseca. O governo conseguiu construir uma rede de proteção para as famílias e para as empresas. Com isso, evitou-se o aumento do desemprego formal de maneira significativa, evitou-se uma queda muito forte na renda da população, principalmente daquela população mais vulnerável, e se possibilitou capital de giro para as empresas continuarem funcionando, apesar de não ter receita. O ingresso do Brasil na OCDE é articulado pela Casa Civil junto ao Conselho Brasil-OCDE. Vinculado à retomada socioeconômica no período pós-pandemia, permitirá a melhoria do ambiente de negócios, mais investimento no Brasil e desenvolvimento sustentável. Este foi o Minuto da Casa Civil da Presidência da República, em parceria com a Rede Nacional de Rádio. Acesse casacivil.gov.br